Este pão é tão fácil de fazer que não precisa sovar e ele já sai recheado do forno. Vou começar a nossa receita adicionando 4 ovos, 1 xícara de leite, a minha xícara é de 240 ml, pessoal, e meia xícara de óleo, tá? Sal, eu tenho uma colher pequena, porém é a gosto, tá bom? Vou bater isso aqui muito bem, ó, até misturar tudo. Pessoal, terminei de bater aqui, misturei tudo, agora vou adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Agora a gente vai misturar novamente, ó. Já misturei muito bem, eu vou adicionar agora 150 gramas de mussarela ralada, 150 gramas de calabresa ralada, orégano a gosto, tá? A gente vai mexer agora tudo muito bem, esses ingredientes, ó, dessa forma aqui, gente. Aprenda a fazer esse pão que já sai recheado do forno, muito simples, prático e muito saboroso. Agora eu vou adicionar 1 colher de fermento em pó, você pode usar a tampinha também, tá? No próprio fermento. Pessoal, o fermento, ó, só pra misturar, por quê? Porque aí você vai ter um resultado legal do seu pão, um pão fofinho e vai crescer bastante. Nossa massa está pronta, agora a gente vai levar para a nossa forma, bora lá. Pessoal, eu tenho uma forma untada aqui, ó, já com farinha e óleo, tá? A gente vai colocar a nossa misturinha do nosso pão, ó. Olha que bacana, ó. Pessoal, ó, já ficou prontinho aqui na nossa forma, agora eu vou adicionar, para finalizar, um pouquinho de mussarela ralada. Opcional e a gosto, tá bom? Tá bom? Orégano, por cima também é opcional e também a gosto, tá, gente? Meu forno já está pré-aquecido em 200 graus, agora eu vou levar por 30 minutos, tá bom? Bora lá. Pessoal, nosso pão ficou pronto, olha que lindo que ficou, gente. Olha essa crostinha em cima do queijo, a gente finalizou, top, né? Gente, pode fazer que dá muito certo, agora a gente vai desenformar e cortar um pedaço para vocês, ó. Vamos cortar aqui, ó, um pedaço para vocês verem por dentro. Macio ele tá, gente, ó. Olha isso aqui. Olha como ele fica super recheado. Tá quentinho ainda, ó. Vou pegar um pedaço aqui para vocês verem. Olha que bacana, gente. Super recheado. Delicioso, ó. Pode fazer que não dá pouco e não dá muito certo, gente.